É um prazer estar falando para o Portal Show de Esportes, Ivan Barros, presidente do Crata Esporto Clube. Foi sugerida uma proposta, a proposta foi nos apresentada pelo presidente do Guarani de Juazeiro, o Guarani Esporto Clube de Juazeiro, o Marciano Custódio, foi nos apresentado ela. Dentro dessa proposta já fizemos alguns ajustes, mas a proposta inicial foi dele, do Marciano. A proposta apresentada, inclusive protocolada na federação, ele protocolou essa proposta, enviou para o pessoal de competições, o nosso querido presidente Mauro Carmelo já analisou, achou muito interessante a proposta. A proposta é de que a gente inicie o campeonato de portões fechados, mas desde que seja transmitido por uma plataforma digital, que seja televisão aberta ou que seja um aplicativo, de transmissão digital dos jogos, todos os jogos vão ser transmitidos. Não vai ter jogos simultâneos, por conta da transmissão. Faremos jogos intercalados nos dias, esses jogos. Esses jogos, para o torcedor assistir, paga-se um ingresso virtual. Esse ingresso virtual é de mando do time mandante do jogo, do dia, do mandante do jogo. Esse ingresso virtual gera, quando você compra um ingresso virtual, essa é uma proposta, de que a gente estamos estudando e amadurecendo para a gente começar essa competição. Gera uma senha, e essa senha você libera no celular, na Smart TV, para assistir os jogos. Estamos ventilando de que possa ser a volta setembro, ou possa ser agosto, ou o prazo máximo setembro. Mas a gente acredita que voltamos aos treinos em junho e possa acontecer essa competição a partir de julho. Tudo depende do momento que a gente esteja vivendo. No momento agora, a previsão que a gente tem é que o pico é em junho. Como falam, que o pico era abril, foi para maio, agora foi para junho. Os índices, infelizmente, só aumentam. Mas, tendo uma redução disso aí, o governo do estado, as autoridades liberando para que tenha competições esportivas de portões fechadas, a proposta que a gente vai botar em prática de portões fechadas é essa. Essa proposta que a gente levou à federação, o Marciano nos apresentou, apresentou à federação. Estamos discutindo essa proposta internamente num grupo, grupo que tem todos os clubes da segunda divisão, os dez clubes, mas a direção da federação cearense, do presidente Mauro Carmelo, o nosso vice Eudes Brinjel e o pessoal do setor da divisão de competições.